Comecei a fazer uma série de vídeos sobre Lean, seguindo esse livro Functional Programming in Lean. No vídeo anterior, eu parei aqui na definição dessa função length, comprimento, que recebia como argumento o tipo da lista. Então, aqui eu tenho uma lista de alfa, alfa é um tipo, e aí eu posso... Cadê o exemplo que eu coloquei aqui? Eu posso dizer, olha, eu quero o comprimento dessa lista aqui, que é de string, e eu passo como argumento, string, o tipo string. E aí, olha, quando eu coloco aqui, ele mostra, olha, o comprimento dessa lista aqui é 2. Se eu colocar outro string aqui, vai aparecer 3. E a mesma função length pode dizer, olha, eu quero receber um tipo e uma lista de valores desse tipo, eu coloco, basta eu clicar aqui na linha 69, e ele retorna 4. Aí, uma coisa que é interessante é que esse length que a gente definiu não é o length que já vem com o Lean. Então, o que já vem com o Lean é o list.length. E se vocês fizerem isto aqui, eu tenho colocado ali só para mostrar que não dava para fazer uma lista que tenha ao mesmo tempo, pelo menos eu ainda não aprendi como fazer uma lista que tenha ao mesmo tempo números e strings. Mas, olha, nesse caso aqui, essa lista aqui tem 3 números, eu não precisei passar o tipo. Por que eu não precisei passar o tipo? Aí é que entra a explicação. São os argumentos implícitos. Então, eu posso, olha, veja que aqui, nesse exemplo, eu coloquei entre parênteses. Aqui não. Aqui coloca entre colchetes, não, entre chaves. É a mesma coisa. Mas, olha, quer dizer, essa aqui é outra função, né? Mas, ah, aqui está a mesma função, comprimento. É a mesma função, length, só que em vez de estar entre parênteses, está entre chaves. E isso me permite, vamos fazer a definição desse aqui. Deixa eu voltar lá para a janela do código. Não sei se ele vai me permitir definir novamente. É, eu vou chamar isso aqui de old, só para diferenciar. Então, com length old. É estranho. Ah, é porque aqui tem outro old aqui. Pronto, tudo bem aqui. Ele só está reclamando que isso aqui é uma variável que não é usada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse novo length. Assim como o list length, esse novo length, ele não precisa mais do tipo. Ele consegue descobrir qual é o tipo. Olha aqui, o tipo dessa lista. É uma lista de strings. Aqui é uma lista de inteiros. Ele descobriu que é do string, ele descobriu que é de inteiro. E calculou 3 para a linha 79 e 4 para a linha 78. Então, como é que ele faz isso? Tanto, eu vou dar o exemplo só do length, mas dá para fazer isso também com o replace x. São, de certa forma, burocráticos. As definições originais são burocráticas porque o argumento do tipo é, normalmente, quer dizer, se uma lista sempre tem valores do mesmo tipo, por que eu preciso? Se eu recebo uma lista, eu posso ir lá na lista, na definição da lista, ver qual é o tipo e dizer que o length vai trabalhar com listas daquele tipo. De fato, na maioria das linguagens, o compilador é perfeitamente capaz de determinar os argumentos de tipo por si só e apenas ocasionalmente precisa de ajuda dos usuários. Este é o caso em Lean. Argumentos podem ser declarados implícitos, colocando eles em curly braces, chaves, em vez de parênteses, quando se define uma função, por exemplo, a versão de replace x com um argumento de tipo implícito, fica assim. E aí ele dá o exemplo de replace x novo, não vou fazer. E o length que eu acabei de mostrar para vocês. Certo? Ah, na biblioteca padrão de Lean, o Lean chama a função listLength. Foi o que eu acabei de mostrar aqui na linha 71. O que significa que a sintaxe de ponto, que é usada para campos e acesso a estruturas, acesso de campo de estrutura, também pode ser usado para encontrar o comprimento de uma lista. Então isso quer dizer que, se eu tenho uma lista aqui, será que eu posso fazer isso? Deixa eu ver. Evolve. Será que eu posso fazer isso direto? Opa, not lengthLength. Posso. Eu só coloco a lista.length e ele já sabe que eu estou chamando o list. Ó, eu coloquei o mouse em cima, aparece lá. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que... Isso da linha 83 é a mesma coisa que fazer list.length na linha que está na linha 84. Não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas é uma flexibilidade a mais, é um açúcar sintático a mais. Então, da mesma forma que C Sharp e Java exigem que os argumentos de tipo sejam fornecidos explicitamente de tempos e tempos, Lean nem sempre é capaz de encontrar os argumentos implícitos. Nestes casos, eles podem ser fornecidos usando seus nomes. Por exemplo, uma versão de list length que apenas funciona para listas inteiras pode ser especificada fazendo com que alfa seja int. Então, olha aqui, o check, né? O check é quando você quer saber qual é o tipo de uma função. Então, aqui eu estou dizendo, olha, list length, quando eu digo que o alfa é int, será que se eu colocar aqui, ele funciona? Não, tem que ser alfa. E como é que eu acho o alfa barra alfa? Será que é? Isso, ó. É como em LaTeX, aquela linguagem que você usa para documentar. Para escrever textos barra alfa, ele troca pela letra grega alfa, mas eu digo, olha, esse list length é só para int. Então, ele vai receber um número inteiro, vai retornar... Não, ele vai receber uma lista de inteiros, vai retornar um número natural. Será que eu posso fazer, sei lá, f igual a list length disso aqui? Ah, não, eu tenho que ter um def. Ele não aceita. Ah, é porque não é igual. E será que agora eu posso fazer um evolve de f, passando para ele uma lista de... Vamos ver. É, funcionou. Então, eu defini a função f, que vai ser uma função que vai receber uma lista de inteiros e vai retornar um nat. Será que agora eu consigo fazer... Agora eu quero aplicar f com a lista de strings. Não, funciona. Porque o f é somente para inteiros. Se eu apagar isso aqui... Ah, mas aí ele não aceita eu dizer simplesmente f é somente list length. Ele não aceita. Ok. Mas eu acho que isso é o suficiente. Aqui, como está errado, erro. Eu deixo aqui como comentário. E é isso. No próximo vídeo, eu vou continuar a ver isto aqui. More built-in data types. Um abraço a todos e a todas. E até o próximo vídeo sobre Lean.